E aí, gente? Saudades de vocês! Saudades de vir aqui, saudades de conversar, saudades de fazer maquiagem. Eu aqui, mais uma vez, num quarto de hotel, diferente dos últimos vídeos, que vocês viram que eu fiz uma mudança mega radical na minha vida. Não tô mais trabalhando na saúde, não estou mais morando em Curitiba, tenho meu apartamento lá, né? Nós temos nosso apartamento lá, e o carro e tal, mas estamos na estrada, estamos no mundo, estamos aqui, cada amanhecer é um amanhecer diferente, cada lugar é um lugar diferente, a comida, a cultura, as pessoas, os sotaques, e vocês não têm noção de como isso mudou a minha vida. Eu sei que um dos meus últimos vídeos, eu tava lá cozinhando na Argentina, né? no caminhão, mostrando que eu tinha que cozinhar, porque quando a gente vai pro Chile, não pode levar alimento cru, alimento tipo carne, não pode ser cru, não pode levar nenhum legume, nada, cenoura, batata, nada, nada, tem que ser tudo cozido, não pode levar feijão, tem que ser cozido, então a gente tava naquela, né? E eu tava contando a mega, hiper mudança que eu fiz, e o medo, porque deu medo, gente, gente. Eu fiz 59 anos agora, dia 7 de dezembro, e isso foi há seis meses, foi em junho, o meu último plantão foi dia 3, foi dia 1º de julho, foi meu último plantão, e de lá pra cá, a minha vida deu uma guinada, assim, de filme mesmo, coisa que eu já tava acomodada, que eu já tava, sabe, sem esperança nenhuma, minha vida vai ser assim mesmo, não era o que eu queria, não era como eu gostava, tava muito mal, mais remédio, mais psiquiatra, a terapia, não que isso seja errado, eu mega recomendo que você faça terapia, como psicólogo, que você, gente, é muito bom você conversar, você ouvir o ponto de vista deles, eles analisam de uma forma diferente, mas assim, eu tava muito dependente disso, então eu não queria mais sair de casa, eu ia visitar minhas netas e tal, mas eu mesma vi que eu mesma já também já não tava aguentando, porque eu não conseguia mais, eu queria ficar só dentro do quarto, esperando o dia passar, a noite chegar, pra eu dormir, e o outro dia acontecer de novo, sabe assim, e eu tava vendo que aquele cerco tava fechando, fechando, e a minha vida tava, eu tava murchando, murchando, essa era a sensação que eu tinha, eu olhava pra fora, ia pros lugares onde eu morava, eu moro num lugar maravilhoso, tem tudo, lugar em Curitiba que é um sonho, mora num flat, com piscina, com sauna, com, nada tava bom, nada era bonito, nada era gostoso, nenhuma comida, nenhum lugar, nada, meu cabelo, nada, e de repente, eu vim morar numa cabine de caminhão, cozinhar na lateral, que tem uma cozinha agora, tem até uma geladeira de carreta, tem uma geladeira na cabine, uma geladeira na carreta, colocamos mais luzes, um fogareiro novo, mas enfim, me readaptei, coloquei toda a minha roupa, e toda a minha vida, que cabia dentro de um apartamento com, sei lá, 48 metros quadrados, numa cabine de 10, num maleiro, então, revi as minhas roupas, os meus sapatos, gente, foi um negócio assim, brutal, e eu confesso que eu fiz com medo, fiz com medo, porque quando chegou na última hora, que eu vi que eu tinha que pegar o carro, e ia até encontrar o meu marido, que já tava pro caminhão, pronto, pra partir de viagem, eu olhei pra tudo assim, olhei pras malas, olhei pra casa, falei, não sei se eu vou, sério, até o último minuto eu ainda tinha dúvida, eu falei, não, tem que ser assim, vai ser assim, chorei no meio do caminho, vim fazendo oração, vim conversando com Deus, com Jeová, e falando tudo que eu penso, e desabafando, foi assim, foi histórico, mas hoje, olhando pra trás, veja, eu não vim fazer maquiagem, porque nós estamos em Goiás, numa cidade chamada Rio Verde, ele veio carregar pra uma empresa aqui, e a esposa não pode entrar, ah, existe esse problema também, alguns problemas técnicos, de você trabalhar numa empresa com câmera fria, a gente trabalha com um caminhão com câmera fria, que não carrega só produto congelado e resfriado, carrega carga seca também, a gente carrega no Estlé, por exemplo, né, cápsula de café, biscoito, também fez isso, mas a grande maioria da carga é carga mista, mas a grande maioria é câmera fria, e algumas empresas que você entra, que são maiores, que tem que carregar carne, por exemplo, o peixe, o frango, existe uma série de particularidades, e a empresa, pasme, não deixa a esposa entrar, então, veja, o caminhoneiro, ele é casado, e mora dentro da cabine do caminhão, ali não é meio de transporte, é uma casa, então, ali é minha casa, eu tenho que sair da minha casa, e vir pra um hotel, porque eu não posso entrar, porque só pode entrar homem, ainda existe aquela mentalidade, que o caminhoneiro é sozinho, e que se ele é casado, a mulher tá em casa, e essa casa é lá numa cidade, e isso é o que se pensava há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, hoje não é mais assim, o caminhoneiro viaja não só com a esposa, mas viaja com o filho, com criança pequena, às vezes até com criança, agora em idade escolar, em época de férias, você vê muito caminhoneiro com a família inteira, até com um bichinho de desprestimação, e aí chega na porta da empresa, faz o quê? Ó, viu, você não pode entrar, então você fica na rua, e você não carrega no mesmo dia, o que acontece normalmente, você leva dois, três dias pra carregar, mais o tempo pra sair a nota fiscal, porque a nota fiscal da carga não sai na mesma hora, às vezes sai um dia depois, e aí, faz o quê? Aí lá tenho eu que vir pro hotel, e ficar, geralmente eu fico doido, já cheguei a ficar quatro dias, aguardando, porque, e era a mesma empresa, só que era em Santa Catarina, e agora nós estamos em Goiás. A empresa que a gente trabalha é maravilhosa, dá uma super estrutura, e ressarça 50% do que se gasta, aqui no hotel, a gente pede a nota, e eles ressarçam, eles são maravilhosos. E, quando eu venho, eu trago o quê? Uma peça de roupa, às vezes duas, e o meu material de higiene, de banho, né, calcinha, material de higiene. Por quê? Porque eu não vou ficar trazendo mala, eu não vou ficar todo esse tempo, eu tô aqui de vestidinho, né, ainda tô com a marca da penúltima viagem, que a gente foi pra Recife, na verdade a gente foi pra Olinda, e, depois que descarregamos, não teve necessidade de vir uma carga já imediatamente, nós conseguimos ficar dois dias, nós vamos pra Porto de Galinhas, isso aqui é de Porto de Galinhas, já descascou e tudo mais, mas enfim, ficou. E o sol que a gente toma, né, na cabine, quando você tá viajando, toma sol, pega vento, as paisagens são maravilhosas, é uma higiene mental inacreditável, indescritível, assim, é uma coisa que, se todo mundo pudesse tomar essa decisão, ir pra rua, pra estrada, viver assim, quem dera, né, tem lá os percados, tem umas coisas esquisitas, tem uns banheiros estranhos, você tem que tomar banho, uns lugares meio, meio esquisitos, umas comidas meio, mas a relação custo-benefício é infinitamente maior, vale a pena cada, cada pedacinho ruim, vamos dizer assim, que, vou te contar, são muito pouquinhos, pra você viver uma vida que o teu emocional tá em ordem, que a tua mente, o teu corpo acompanha, mas quando o teu emocional tá em ordem, a tua mente tá boa, você suporta tudo, você suporta qualquer situação, então, nós mulheres, de pele madura, passamos mais, né, então, eu vim mostrar pra vocês o meu rostinho, só com skin care, eu ainda tô um pouco bronzeada, descascou e tudo mais, mas ficou, e como a gente vive tomando sol, que agora vive tomando sol, antes eu tomava sol nenhum, eu vivia dentro de um buraco, onde não podia abrir janela, não tinha ar-condicionado, o ar-condicionado tava quebrado há milênios, e não se consertava, só naquela luz de escritório, que é o sol, e Curitiba também é muito pouco sol, né, agora que tá fazendo calor, mas é ruim, é frio, faz as quatro estações no dia, agora eu pego sol o tempo todo, por quê? Porque eu tô ali na cabine do caminhão, tem sol o tempo todo, desce, desce pra comer, ou desce pra fazer comida ali no caminhão, ou para no posto pra fazer, você tá tomando sol, você tá tomando vento, então, a pele mudou, é, tá corrigida, eu tenho a pele mista, né, então aqui é mais oleoso, e aqui é um pouquinho mais seco, ela ficou, regularizou muito bem, eu tenho o meu sabonete esfoliante da Nivea, eu uso todos os produtos da Nivea, pra rosto, então é aquele sabonete esfoliante, ele é três em um, ele não faz uma esfoliação que nem limpeza de pele, gente, calma, é uma coisa suave, aí, hidratante, também é da Nivea, que ele não deixa oleoso, a pele, que é um anti-sinais, aquele vermelhinho com branco, que ele não tá aqui com ele no momento, né, e o protetor solar, que eu comprei um da Avemi, que é muito bom, espalha maravilhosamente bem, é fininho, então, o que que eu reparei? Que eu tive um controle, claro, emocionalmente falando, veja bem, muitas vezes, a minha pele sofre, por quê? Aliás, não tem sido muito não, no começo eu sofri mais, porque teve a história dos remédios, quando os remédios acabaram, eu tive que me adaptar, aí eu já tava mais cansada, o meu sono começou a ficar diferente, o lugar onde eu dormia, como eu dormia, eu ficava mais presente durante a estrada, enquanto ele dirige, então, eu tô ali participando o tempo todo, e isso fez eu me cansar, fora o fato de que eu faço algumas coisas, lido com a nota fiscal, lido com o rastreamento, que existe um rastreador dentro do caminhão, e tem que ser dado os comandos, então eu aprendi a dar todos os comandos, quando para, quando anda, quando pernoita, quando chega no cliente, quando sai do cliente, e essa coisa de mexer com a minha mente, ao mesmo tempo, eu estar em movimento, foi muito bom, eu fiquei mais cansada, eu também tive que lidar, e me desfazer dos remédios, 12, mais de 12 anos, a minha neta fez 12, há mais de 12 anos, que eu tomo ansiolítico, e tudo mais, de vez em quando, eu tenho crise de ansiedade, ou crise de choro, então eu, sabe, eu tenho que contar comigo mesmo, mas tá muito mais, saudável, então, o meu corpo e a minha pele, sentiram muito, eu tô com os meus pés, muito ressecados, muito, 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 é bem verdade, que agora, o meu pé tá sempre de fora, tô sempre de chinelinho, nunca mais, eu coloquei um sapato, pra não dizer que eu não coloquei sapato fechado, quando a gente vai pro Chile, pra Argentina, que é um pouquinho mais frio, eu uso tênis, mas mesmo assim, dentro do caminhão, e tudo mais, é chinelinha o tempo todo, e aqui no Brasil, o tempo todo, o meu pé tá muito ressecado, muito, 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 demais, com muita pele na sola do pé, e nos dedos, e ressecado, bastante, assim, eu achei que ele mudou demais, mas o meu rosto, você vê, eu tô sem filtro nenhum, tô só com o skincare, o sabonete, que eu lavo o rosto, o hidratante, e o protetor solar, eu assim, pelo que me falam, a minha fisionomia, ficou mais, mais alegre, mais positiva, mais suave, e é isso que eu quero deixar, pra vocês aqui, todos os produtos de skincare, são maravilhosos, dos mais baratos, aos mais caros, e são necessários, porque lógico, pele é pele, independente dos nossos problemas emocionais, ela tá aqui, pra mostrar quem você é, mas que, se você estiver bem com você mesma, por dentro, e isso vai refletir muito na tua pele, vai, bastante, bastante, eu fiz 59 anos, dia 7 agora, 59, e graças a genética, graças a Jeová, Deus maravilhoso, e graças a tudo mais, eu acho assim, que eu não aparento, muita idade, né, o ano que vem eu faço 60, mas, lidar com os teus produtos de skincare, tem assim, um lip gloss, que eu carrego na bolsa, vale muito a pena, e no nosso próximo vídeo, que eu espero que não demore muito, né, porque eu fico muito lá na outra rede, que é rápida, né, que os vídeos são rápidos e tudo mais, me veja lá, que lá também é velha avó, é, eu mostro onde eu estou, o que eu estou fazendo, e às vezes não dá tempo, que nem agora, eu tô aqui no quarto do hotel, deu tempo, deu ficar aqui, deu conversar, é, eu parei e tudo, né, porque ele tá lá preso, lá dentro da empresa, esperando a carga, e eu, tô no hotel, então, estava morrendo de saudades, não deu pra eu trazer toda a minha, pequena mochila, porque é uma mochilão, vocês sabem a quantidade de coisa que eu tenho, quantidade de maquiagem, mas vou fazer isso de uma próxima vez, e espero ter matado as saudades, espero que vocês tenham visto, e tenham analisado, o bem-estar, ou o bem que se tem, quando a gente está, bem emocionalmente, bem mentalmente, e principalmente, bem com você mesma, certo? grande beijo pra vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!